Boa noite. É um prazer estar aqui com essa discussão sobre cognição e aplicação dessa inteligência artificial à medicina. Muito bem. Nós temos uma população que envelhece. Eu, no passado, quando era moleque, eu pegava o jornal e estava escrito sexagenário ou atropelado na Avenida Paulista. Esse termo sexagenário, porque uma pessoa de 60 anos era muito velha, muito velha. Ninguém chegava nessa idade. Imagina, hoje, esse termo nem se usa mais. Tem um conto do Machado de Assis, que é uma pessoa que chega e encontra uma reunião de vizinhos no quintal e eles iam ali e tinham um velho de 50 anos. Porque, naquela época, as pessoas viviam muito pouco. Quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era de 44 anos. Hoje, com 44 anos, a gente se considera um rapaz jovem, uma mulher jovem com 44 anos. Felizmente, as coisas mudaram. E o que teve esse impacto mesmo? Qual foi, por que esse envelhecimento da população nesse nível? Eu acho que foi justamente pelo que aconteceu com a medicina nos anos, no século XX. No início do século XX, na Europa, desenvolvida, na França, na Itália, na Alemanha, a expectativa de vida era de 40 anos. Então, nós chegamos no final do século com vários países beirando 80 anos e alguns até ultrapassando, como é o caso da França, o caso do Japão, por exemplo. Essa grande mudança no panorama aconteceu basicamente por causa da vacinação, porque aquela criança que ia morrer de sarampo aos cinco anos e que depois vive até os 70, ela faz a média subir bastante. Por causa do saneamento básico. E, mais tarde, pelo aparecimento dos antibióticos. Isso, sim, teve um impacto muito grande na população. Aí você diz, não, mas acontece que a medicação, o tratamento das doenças cardiológicas. Tudo bem, nós conseguimos algum impacto, mas pequeno. Porque a pessoa que tem um infarto aos 65 anos e não morre, ela vai subir pouco a média da faixa etária da população toda. Nós chegamos agora, aqui no Brasil, com 12,5% da população acima dos 60 anos. Isso são mais ou menos 23 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Daqui a... no ano 2050, a gente calcula que 30% da população, praticamente um em cada três brasileiros, terá mais do que 60 anos. Isso tem repercussões da maior importância. A mais aparente, nesse momento, é a da previdência social. Vai dar mais para uma pessoa se aposentar com 50 e poucos anos e ficar recebendo aposentadoria por 20, 30, 40 anos, depois de parar de trabalhar. É impossível. Não vai haver condição dos mais jovens pagarem a previdência social para essas pessoas mais velhas poderem ficar sem trabalhar. Mas, na medicina, o impacto é muito grande. Primeiro porque nós mudamos completamente o conceito de idade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me formei, nos anos 60, ninguém tinha nascido ainda aqui, a gente admitia que a pressão devia ser 12 por 8 até os 40 anos de idade. A partir dos 40 anos de idade, admitia-se que a pressão podia subir um centímetro a cada década. Então, você, aos 40, aos 50, a pressão normal era de 13 por 9. Dos 50 aos 60, normal, até 14 por 10. Dos 60 aos 70, até 15 por 11, e assim por diante. Hoje, a gente sabe que a pressão não deve ultrapassar 12 por 8 em idade nenhuma. Nós temos um problema muito sério no Brasil, que é o fato de que a população envelhece e envelhece mal. Quantos daqui têm parentes com diabetes? Levante a mão, por favor. Quem está na frente, dá uma olhadinha para trás, só para ver. E quantos têm parentes com pressão alta? Quem quer aceitar Jesus, não é? São doenças graves essas. São tão comuns que a gente nem considera doenças, não é? Você encontra um amigo e diz, como é que está sua mãe? Está ótima. Pressão alta, diabetes de compensado. Como está? Está péssima. Péssima. Essas doenças trazem complicações gravíssimas, não é? Insuficiência renal, diálise, ataques cardíacos, derrames cerebrais, amputações, cegueira. São doenças complexas, que exigem tratamentos complexos, que exigem acompanhamento. E nós temos esse problema pela frente agora. E mais tarde, são pessoas que apresentam degenerações neurológicas, as demências das quais o Alzheimer é o mais conhecido, mas existem várias outras. Então, nós temos que nos preparar para essa fase. Hoje, praticamente não há família em que não tem uma pessoa idosa e, muitas vezes, dependente, dependente dos outros. Nós estamos, pela primeira vez, vendo uma geração que está aí pelos 40, 50 anos, tendo que cuidar dos pais que dependem desses cuidados diretamente. Isso não havia no passado, porque as pessoas morriam muito cedo, então não chegavam nessa fase. Por outro lado, nós, médicos, não temos experiência com esses casos. Aos 90 anos, quantos pacientes de 90 anos eu tive no decorrer da carreira? Nos últimos 10 anos, eu tive mais pacientes do que nos 40 anos anteriores. A medicina agora que começa a ganhar experiência, todos esses estudos da chamada medicina baseada em evidências, são feitos com populações com idade inferior a essa. Por exemplo, os estudos que avaliaram o papel dos medicamentos para baixar o colesterol, são estudos feitos com pessoas até 70 anos de idade. Então, se perguntarem, vem alguém com colesterol alto aos 80 anos, precisa tomar estatina para baixar o colesterol? Um médico vai achar que sim, outro vai achar que não, porque não há nenhum estudo feito nessa população. Então, a medicina vai ter que saber entender o que é você, como ela deve ser feita para pessoas acima de 90 anos, pessoas acima de 100 anos, porque essa população de centenários hoje é cada vez maior. Então, esse é o tamanho do desafio que nós temos hoje. Você é uma população que envelhece e envelhece mal no Brasil, envelhece muito mal. A obesidade no Brasil aumenta a cada pesquisa que se faz. Hoje nós temos, na última de dois anos atrás, havia 52 brasileiros com excesso de peso, entre na faixa de excesso de peso e obesidade. Dois anos mais tarde, que foi a última pesquisa feita agora, 54%. Esse número aumenta sem parar. A gente vai para os Estados Unidos e se choca com aquelas pessoas obesas. Nós estamos indo na esteira deles, estamos indo atrás. Cada vez mais gente obesa, estamos tendo uma epidemia agora de obesidade infantil, e a situação vai se agravando, porque a obesidade é um pacote, junto com ela vem hipertensão arterial, diabetes. A medida mais importante de saúde pública hoje, depois do combate ao tabagismo, é considerado o combate ao sedentarismo. Nunca imaginei, quando eu era aluno, que a gente enfrentava os desafios da doença de Chagas, leishmaniose, esquistosomose, malária, que um dia a medicina preventiva tinha que fazer as pessoas andar. Essa seria a principal razão, fazer as pessoas andarem. Andar é uma coisa tão simples, você vai pondo um pé na frente do outro, vai embora. E ninguém anda mais. Nós temos uma população de sedentários que vão ter todas essas complicações que aconteceram com a geração anterior. Na geração anterior, ninguém fazia exercício, era muito raro. Os homens faziam exercício até casar. E as mulheres também. Depois que casavam, acabou. Esqueciam, nunca mais. E aí nós estamos com essa qualidade de envelhecimento. Uma das coisas que mudou muito na medicina foi o conceito de que envelhecimento não é igual a adoecimento. Você não pode dizer, eu tenho pressão alta porque eu já estou com 50 anos, já estou com 70 anos. Não, a idade não tem nada a ver com isso. A idade só aumenta o risco, mais nada. Você não é obrigado a enfrentar todos esses achaques da velhice como a gente conhece hoje só porque você ficou mais velho. Não é um preço que nós temos a pagar pelo envelhecimento. Então, a discussão é essa. Então, aqui comigo, à minha esquerda, o seu Renato Ajar, que é um homem de 91 anos de idade, com quem nós vamos conversar em seguida. A doutora Fabiana Ajar, que é filha do seu Renato, e que é médica e que tem várias atividades no trabalho, trabalha no helicóptero Águia, e tem um consultório no qual ela faz geriatria e gerontologia. E a doutora Mariana Perrone, que é a nossa companheira aqui dessas discussões da IBM, que vai nos falar sobre a computação cognitiva e de que forma ela pode ser utilizada, empregada nessa faixa etária. Vamos começar com a Fabiana. Fabiana, fiz um retrato geral da minha visão a respeito do envelhecimento. Como é que é a tua realidade? Como é que é o tipo de paciente que você recebe e trata? Boa noite, Drauzio. Relacionado ao próprio ambulatório, ao consultório médico geriátrico, bem também com a nossa função na terapia intensiva, que a gente também trabalha em UTI, é uma realidade grande esse aumento dessa população com o número de doenças crônicas brutais. Então, as doenças crônicas acabam vindo como um pacote. Então, o nosso envelhecer saudável da nossa senescência às vezes está sendo confundido com senilidade. Então, dentro do consultório especificamente, existe um número grande de pacientes de até uma faixa etária, que tem uma faixa etária idosa, mas tem até uma condição socioeconômica um pouco melhor, porque vai ao consultório. A realidade, que eu também trabalho em serviço público, é de que a gente tem vários problemas relacionados a isso. Nossa situação de saúde no país é uma coisa terrível, e as doenças associadas e crônicas, elas vêm no pacote junto, que vão só piorar mais ainda o cuidado a esse idoso. Então, uma das coisas que eu consigo ver de diferença do público e do privado, especificamente, é a qualidade do atendimento que a gente pode dar. A gente tem um paciente único, que tem vários especialistas cuidando dele, várias doenças. Então, ele é a diabetes do endócrino, o cardiopata do cardiologista, ele é o obeso, que também passa. Então, ele tem várias coisas e várias prescrições médicas que não se unem, vamos dizer assim. Então, a realidade da polifarmácia nesses pacientes é uma coisa muito grande. Então, é uma preocupação grande, é o número de medicamentos que eles usam, a condição e qualidade de poder utilizar de forma adequada esses medicamentos, e a possibilidade de quem é que cuida desses pacientes. Nem todos têm uma cognição adequada, eles acabam tendo deterioração do sistema sensorial mesmo, não enxergam adequadamente, e, de repente, eles ganham várias prescrições que nem eles conseguem explicar quem foi que deu primeiro. E uma coisa mais difícil que tem, que eu acho, além da parte econômica, da parte do atendimento público, mas na parte do consultório, é você conseguir ter o poder de convencimento e de interação médico-paciente para conseguir diminuir aquilo que ele não precisa receber. Aquilo que algum dia alguém prescreveu, ou que algum dia emocionalmente ele acha que ele precisa daquilo. E a gente acaba tendo interação medicamentosa, efeitos colaterais, piora de quedas e delírios e alterações de cognição maior pelo uso de polifarmácia. Eu acho que isso é um dos maiores problemas relacionados ao que a gente tem em consultório especificamente. Independente do poder socioeconômico que isso traz o paciente até lá. Na verdade, nós temos uma situação no Brasil aqui, tanto nas clínicas particulares como no serviço público, que o doente procura diretamente o especialista. Não são todos os sistemas de saúde que o permitem. Por exemplo, na Inglaterra, você passa pelo clínico geral. Sem passar pelo clínico geral, você não consegue consulta com especialista nenhum, mesmo na medicina privada. Vemos que tem plano de saúde, consegue, ah, eu quero ouvir um neurologista. Não, é só passar pelo clínico, e aí ele vai julgar se é necessário ou não. Aqui no Brasil, como isso não existe, você pode, você vai ao cardiologista, te dá os remédios, vai ao endocrinologista, dá a medicação para o diabetes. No fim, você vê uma quantidade de medicamentos absolutos. Outro dia, eu recebi um paciente no meu consultório, não sou geriatra, sou oncologista, ele estava tomando 18 remédios. Eu tirei 13 da lista dele. E acho que não fiz nenhuma diferença com esses 13 medicamentos que eu tive. Na verdade, até melhoria, né? Provavelmente. Provavelmente, quanto menos, melhor. Agora, você imagina, você tem que tomar um comprimido por dia. A gente esquece, às vezes, desse comprimido. Você tem que tomar um comprimido no café da manhã. Você só toma um café da manhã. Você só tem que tomar um comprimido. A gente não junta as duas ideias, na verdade. E você, esse conjunto de fatores, essa polifarmácia que você, que esses doentes têm que fazer, os problemas são inerentes à própria idade? Você acha que nós temos médicos preparados para essa faixa etária da população? Eu acho que não. Exatamente como o senhor estava falando, nós não sabemos lidar com isso. Existem alguns centros importantes, né? Em que os ambulatórios são separados. Então, a profissional das clínicas tem ambulatório de inundacionário. Você vai aumentando essa população. Mas nós não temos trabalhos que realmente digam o que é melhor para essa faixa etária. A mesma coisa que a gente for falar das gastroplastias, as cirurgias de obesidade, a gente vai ver algumas coisas que vão acontecer lá na frente, que a gente ainda não sabe. E a população envelhecendo dessa forma, a gente tenta lidar da mesma forma com o idoso com aquilo que a gente tem trabalho de gente mais jovem. Mas a gente pega pelo excesso ou pelo teste, tenta ver se é certo ou não. Então, acho que isso é uma das coisas que deteriora muito. a interação medicamentosa, a quantidade de medicação que a gente tem e a forma como a gente lida com eles. Eu acho que está no caminho para se aprender, porque nós vamos ter que aprender de alguma forma, né? Se a guerra trouxe alguns benefícios, agora o crescimento vai ter que trazer outros. Mas a gente tem que correr atrás disso e usar algumas ferramentas que possam nos ajudar. Inclusive, fazer o próprio médico lembrar daquelas detalhes especiais que você não pode tratar o camarada de 40 anos com a mesma medicação, a mesma quantidade de remédio, a mesma posologia que um paciente de 91. E a gente esquece disso, seja no ambulatório, seja na terapia intensiva, seja no dia a dia desses pacientes. Acho que a gente não está preparado ainda para isso, mas está tentando entrar no caminho. Vai ter que entrar, né? Sr. Renato, que idade o senhor tem, Sr. Renato? Estou agora com 91 anos. Bem pertinho. 91 anos. 91. A gente que não tem 91 anos tem muita curiosidade de saber como uma pessoa dessa idade lida com o corpo. Porque o corpo impõe limitações, né? Olha, parece difícil, né? Então a gente tem que se organizar, né? Qualquer atividade tem que ser organizada. E esse negócio de tratamento da saúde é mais importante ainda, né? Então eu mantenho uma caixinha com a quantidade necessária que eu estou tomando. É um montão de remédios, né? Isso porque eu já tentei enxugar vários, né? Mesmo assunto. São seis de manhã, depois mais dois, o almoço e mais dois ao jantar. Quer dizer, então é um montão de coisas. Eu precisaria de uma babá para tomar conta da gente, né? Mas, no fim, dá certo, porque a gente acaba se acostumando e estão fazendo uma espécie de rotina também no tratamento, né? Mas a velhice não é só tomar remédio, né, senhor? Ah, não. A velhice ainda tem muita coisa para fazer. Muitas que a gente consegue, outras já não. Então, é preciso manter um espírito assim aberto e muito otimismo, né, principalmente. Então, tudo que a gente aprendeu durante a vida pode ser uma coisa, é como se fosse uma válvula de escape, né? Porque, às vezes, tem uma hora que a gente está tão aborrecido por causa disso, por causa lá do que acontece em Brasília, não sei aonde. Então, a gente precisa de alguma coisa para amenizar essa situação. E eu acho que algumas atividades artísticas ou alguma atividade assim, cuidar do jardim, por exemplo, né? Desenhar, pintar, fazer uma escultura, alguma coisa assim, ajuda muito. Então, a gente, com a ajuda da natureza mesmo, a gente vai acompanhando para melhorar a vida. O pessoal já toma remédio, onde que nós vamos parar? Senhor Renato, eu vejo uma coisa curiosa com os mais velhos, e noto em mim também. Eu vejo, às vezes, uma pessoa de idade... Caiu a bengala. Ah, não parou? Ele me avisou. Vou deixar. Eu vejo pessoas de idade assim, que, de repente, param, ficam olhando uma flor, uma planta, uma árvore. Eu noto em mim também que eu tenho um interesse muito maior pela natureza hoje do que eu tinha aos 20 anos. A gente já passava uma árvore florida na cidade, eu nem enxergava. Agora, eu fico olhando, vejo esses IPs agora floridos desse jeito, fico encantado com eles. E, às vezes, estou no carro com outras pessoas mais jovens, e eu falo, olha que linda que está essa árvore, eles não tinham nem visto. Tem alguma coisa... Isso é sinal de envelhecimento, não é? Acho que é sensação de terminalidade. Tem muitos que passam diante de um IP florido e não veem nada. Parece que eles têm uma cegueira, que não se interessa por aquilo. Eu moro em uma rua, Alameda, chama-se Alameda Americana. Está linda, porque todas as árvores estão floridas. A gente lembra muito aquelas paisagens japonesas, que deixam a gente encantado. Precisa ver a natureza, participar delas. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O meu pai, quando estava velhinho, um dia eu falei para ele, ele começou a reclamar das coisas. Eu falei, pai, o que é... o envelhecimento trouxe alguma coisa boa para o senhor? Ele falou, não. Não é possível, pai. Alguma coisa boa tem que ter trazido. Ele falou, não trouxe nada de bom, só coisa ruim. Para o senhor também, senhor? Acontece também isso. Nós somos bombardeados diariamente com notícias ruins, que a gente gostaria que não acontecesse. Se a gente pudesse evitar isso, aquilo, aquele outro, mas nós dependemos de pessoas, uma infinidade de pessoas, que cada um tem uma personalidade diferente, um modo de ver, uma criação diferente, uma moral completamente diferente. Então, é muito difícil isso. O senhor é mais feliz hoje do que era no passado? O senhor é mais feliz hoje do que era no passado? Nossa, a gente precisaria definir o que é felicidade, não é? E eu, no momento, estou muito feliz aqui com todo esse povo aqui. eu quis perguntar no sentido de que muita gente de idade diz, ah, o melhor da vida já foi, como se hoje as coisas não tivessem mais graça. Ah, não. Eu me lembrei da vida de criança e fico pensando assim, como eu poderia ter sido mais feliz. Faltava tanta coisa. Eu não sei se a dificuldade daquele tempo, meus pais eram pobres, a gente andava descalço, roupas rasgadas. Então, a gente tem que ver um pouco de melhora na vida, fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente começa a ter interesse, total em todas as atividades. Tanto no esporte, como em qualquer atividade, pura e simples. Aprender culinária, aprender pisar, bordar, sei lá, alguma coisa assim. Então, nós temos sempre um objetivo na vida. O senhor faz planos para o futuro? O senhor faz planos para o futuro? Olha, eu tenho muito pouco futuro, sabe? O senhor não sabe. Eu fico pensando quantos anos, eu tenho muita coisa parada lá que eu gostaria de terminar, mas não dá certo. Eu sei. Quando eu partir dessa para melhor, espero que seja melhor. Eu termino em algumas coisas, tudo fica parado no meio do caminho. A gente começa a fazer uma coisa, não termina. Até ler um jornal, a gente lê metade do jornal, não dá tempo de fazer outra coisa. por que precisa fazer isso, fazer aquilo. Parece que a gente não tem o que fazer nessa vida, não é? Mas é tanta coisinha, tantos detalhes, dito, daquilo. Então, a gente fica meio perdido. Eu fico meio perdido, porque eu não sou assim de controlar as coisas, como tem gente que quer, perfeitamente. Tu escala para isso, escala para aquilo, para aquele outro. Eu sou meio assim, faço o que está dando no momento. Que ótimo. Mariana, você... Vamos começar explicando o que é a computação cognitiva. Eu acho que, antes de a gente falar exatamente o que é a computação cognitiva, eu acho que a gente tem que mostrar que ficou uma coisa que ficou clara, tanto na fala da doutora Fabiana, quanto do seu Renato, que é a enorme quantidade de dados e informações relacionadas à saúde que a gente tem que lidar hoje em dia, tanto na perspectiva do paciente, quanto do médico que está cuidando dele. Em saúde, eu não sei se vocês sabem, mas, ao longo da vida de uma pessoa inteira, toda a informação de saúde que essa pessoa é capaz de gerar, se a gente juntar resultados de exames laboratoriais, de imagem, anotação de prontuário, passagens por diferentes médicos, uma pessoa é capaz de gerar o equivalente a 300 milhões de livros só de informação em saúde ao longo da vida dela. E, para quem tem doença crônica, isso é ainda mais intenso, porque gera mais dado ainda. E a área da saúde acabou percebendo que, de repente, a gente precisa começar a analisar esse monte de dados que acabam passando despercebidos e que a gente está gerando o tempo inteiro. Isso que é o chamado Big Data, que é tão famoso hoje em dia. Especialmente para quê? Para a gente descobrir em sites, nesse monte de dados, que ajudem a gente a melhorar o tratamento das doenças e a qualidade de vida das pessoas. Só que aí vem um problema. E qual é esse problema? Que a gente não tem ferramentas e sistemas de computação hoje em dia capazes de lidar com esse oceano de informações. Por quê? Porque os sistemas que a gente tem hoje em dia só fazem aquilo que a gente programou eles para fazerem. Eles não são capazes de ler isso tudo de informação e achar o que tem de valioso lá dentro. Só que a gente vive esse momento em que a gente tem tanta informação que a computação precisa ajudar mais a gente. E pensando nesse desafio, que a IBM acabou começando a pensar como que seria a computação do futuro, a nova era da computação, para ajudar a gente melhor. Isso culminou no desenvolvimento do Watson. O Watson é um sistema de computação cognitiva. O que é a computação cognitiva? É a terceira onda da computação. A primeira foi tabulação básica. A segunda foi o que eu falei para vocês, que os sistemas só fazem aquilo que a gente programou eles para fazerem. Só que agora, nesse momento de tanta informação, a gente precisa de sistemas que sejam capazes de receber uma infinidade de informação, organizar isso tudo, aprender o que ele está lendo e trazer para a gente o que tem de valioso lá dentro. Isso ajuda a gente a tomar decisões melhores. E cada vez que a gente usa esse sistema, ele vai aprendendo e ficando mais inteligente. E essa tecnologia, ela pode ser usada hoje em dia para ajudar as pessoas de diversas formas. E uma delas é cuidar melhor da saúde. E, no caso específico, da população de mais idade? Quando a gente pensa em idoso, acho que o senhor e a doutora Fabiana falaram muito bem, além desses 300 milhões de livros que a pessoa é capaz de gerar em conteúdo de saúde, tem muito mais informação. Por quê? Porque nos idosos a gente sabe que tem o aumento da prevalência das doenças crônicas. As idosas costumam ter diabetes, hipertensão, a gente viu por todo mundo que levantou a mão, falando dos parentes que têm, distúrbio do colesterol, arritmia. E, além disso tudo, dessas informações que eles estão gerando, eles ainda têm que lidar com dados do tipo medida de pressão, medida de glicemia, de colesterol, os cuidados de alimentação que tem que seguir, quais medicamentos tem que tomar, como tem que tomar esses medicamentos, dentre várias coisas. Isso tudo nesse contexto seríssimo que a gente estava conversando, que é o do declínio cognitivo e as dificuldades da memória, que são comuns à medida que as pessoas vão envelhecendo. É interessante, porque teve um estudo feito em Chicago, no ano passado, em que os pesquisadores, eles juntaram milhares de pessoas entre 60 e 75 anos. E eles falavam para essas pessoas, imagina que o seu médico prescreveu esses remédios para pressão, colesterol e diabetes para vocês. Só que você saiu do consultório, chegou em casa e já não lembra o que o médico tinha que falar de como tinha que tomar esses remédios. Então, o que a gente quer que vocês façam é leiam a bula e contem para a gente como que vocês iam tomar e organizar esses remédios no dia a dia de vocês. E, para a surpresa de todo mundo, só 15% desses pacientes foram capazes de entender aquilo e seriam capazes de tomar direito esses remédios. Isso é um exemplo simples, mas eu acho que ele traz à tona uma discussão importante, porque não é incomum que um paciente de 70 anos tenha, por exemplo, sete receitas de medicamentos, por exemplo. E, às vezes, sem o médico saber que o paciente não está tomando esse remédio direito, porque o paciente acha que está tomando direito, o médico acha que o tratamento não está funcionando e, muitas vezes, o que ele vai fazer? Ah, então vou alterar a dose dos medicamentos ou, pior, associar mais um. Daí entra no problema da polifarmácia que a gente está falando. Em consequência disso, o seco está feito, porque começam a aparecer os efeitos colaterais e o paciente acaba desistindo, seja por conta desses efeitos colaterais, pelo custo do tratamento ou por achar que aquilo tudo ficou muito difícil. Isso mostra para a gente o quê? Que tem espaço para a gente usar ferramentas que ajudem os idosos, os médicos e os cuidadores a cuidar melhor da saúde deles. E eu acho que foi nesse contexto que várias empresas, instituições e instituições que cuidam de idosos e hospitais começaram a procurar a IBM para pensar como que o Watson e a computação cognitiva poderiam ajudar a gente a fornecer um cuidado melhor para esses pacientes idosos. E a gente já tem exemplos de várias iniciativas que deram muito certo. Uma delas é um aplicativo brasileiro que chama Cuco. Para que ele serve? Um familiar, o próprio idoso ou um cuidador pode cadastrar lá todos os medicamentos dos quais o paciente idoso faz uso. Então, sempre na hora de tomar, o idoso recebe uma notificação no celular dele. E tem dedo duro, porque se o idoso não toma e não anota lá no aplicativo que tomou, o próprio aplicativo manda mensagem para os familiares avisando, olha, seu pai, seu familiar não tomou o remédio. E é engraçado, porque eu tenho um colega da IBM que ele cadastrou os remédios do avô dele no celular e colocou esses avisos. E, às vezes, eu estou trabalhando do lado dele e ele recebe uma notificação no celular e fala, ah lá, meu avô não tomou o remédio. Daí liga, ô avô, você não tomou o remédio de pressão hoje? Ô, meu neto, me desculpa, vou tomar agora. Isso tem ajudado muito esses pacientes, porque, além desses lembretes, o aplicativo permite tirar dúvidas, seja sobre sintomas, sobre como tomar o remédio, o que fazer em caso de esquecimento por meio de uma enfermeira digital. Isso melhorou em 40% o controle de pressão, por exemplo, desses pacientes. Um outro problema que a gente tem, e a gente falou bem aqui, é a prevalência das síndromes demenciais, principalmente o Alzheimer na população idosa. Hoje, a gente já tem 47 milhões de pessoas no mundo com Alzheimer ou alguma síndrome demencial. Até 2030, a previsão é de que sejam 75 milhões. Então, pensando nessa realidade, já tem mais de 50 centros nos Estados Unidos utilizando o que a gente chama de planos de tratamento de suporte cognitivo. Parece complicado? Não, mas é bem simples. Eles basicamente usam tablets para ajudar o idoso no dia a dia deles, lá na instituição que ele está. E esses tablets, eles têm programas de estímulo e tratamento adequados ao grau de comprometimento de cada paciente. Tem programas desde com assistentes para ajudar esse paciente a lembrar a hora de tomar banho, de comer, interagir com ele para ajudar a diminuir a solidão, ou até para aqueles casos em que o paciente tem mais comprometimento, já não comunica tanto, tem planos com lembranças, memórias, músicas que ele gostava, coisas que ele fazia no trabalho. Pode parecer algo muito simples e pequeno até, mas o que é interessante é que o uso desse tipo de tablet e de programas diminuiu em 95% a necessidade de sedativo e calmante para esses pacientes, em 30% a necessidade de prescrição de antibióticos. Agora, fora isso, outra coisa que a gente já tem com a tecnologia hoje em dia são os chamados wearables, esses relógios e pulseiras que a gente tem. A maioria das pessoas acham que eles servem só para quem corre maratona, para quem quer saber quanto caminhou no dia, quantos passos deu. Mas não, já existem wearables específicos para idosos que eles são capazes de monitorizar 24 horas por dia os batimentos cardíacos, a pressão, a glicose, a qualidade do sono, por exemplo. Isso é algo super importante. Por quê? Porque esses dispositivos geram relatórios que o próprio idoso pode levar para o médico dele no momento da consulta. Isso faz toda a diferença, porque quando o médico vai prescrever um tratamento para ele, ele tem noção do que aconteceu com o idoso o tempo inteiro, não só o que ele está vendo no momento da consulta. E isso torna os tratamentos muito mais específicos e efetivos. Vários desses dispositivos, hoje em dia, eles já estão integrados com o Watson, que recebe os dados que estão sendo gerados sobre a saúde desse paciente e analisa essa informação 24 horas por dia. E o que é possível fazer com o Watson analisando isso tudo é enviar alertas para os familiares e cuidadores sempre que o sistema detectar alguma alteração que seja preocupante ou importante, antes mesmo que os sintomas apareçam. Agora, a gente imagina o potencial disso, porque consegue evitar que esses pacientes só vão procurar o médico e o hospital quando uma complicação já aconteceu. A gente consegue, por exemplo, detectar e tratar uma arritmia antes dela evoluir para um AVC e um derrame. Isso faz toda a diferença para o prognóstico e o tratamento desse paciente. Eu acho que, assim, eu poderia dar inúmeros exemplos para vocês, mas eu acho que o denominador comum disso tudo é que a tecnologia pode ser um enorme aliado para deixar o cuidado do idoso para ele mesmo, para o cuidador e para o médico mais fácil, mais efetivo, mais personalizado e menos analógico. Porque eu acho que quando a gente reduz as barreiras para a tecnologia, a gente reaproxima o idoso da sociedade e a gente permite uma vida com mais independência, informação e dignidade. até. Marina, tem uma pergunta aqui que nos foi enviada pela Jussara Conte. Ela pergunta como a tecnologia ajudaria um paciente que, em geral, tem dificuldades para usar a própria tecnologia? Isso é algo que está mudando. Se a gente ver em 2013, só 12% dos idosos possuíam telefone celular. Hoje, essa proporção já é de 53%. Ou seja, a gente vê essa mudança de comportamento que o próprio idoso está interessado em estar mais inserido no mundo digital. infelizmente, já tem uma população que, talvez por déficit cognitivo, por costume, não consegue se inserir nesse mundo digital, digamos assim. Mas aí fica evidente o papel do cuidador, conhecendo essas ferramentas e essas possibilidades que a gente tem hoje em dia, usar elas a favor do idoso que ele está cuidando para melhorar o prognóstico e o tratamento dele. E tem uma pergunta do Paulo Sayama, perguntando se a computação cognitiva poderia retardar o envelhecimento. Bom, eu acho que... Sonho da humanidade. Exatamente. Eu acho que as duas únicas certezas da vida são o envelhecimento e as contas que chegam para a gente pagar todo mês. A computação cognitiva não se propõe a retardar o envelhecimento, mas ela se propõe a gente a mudar essa questão que a gente tem hoje, que envelhecer não tem sido sinônimo de viver bem. Talvez, com a gente tendo mais dados, entendendo melhor como funciona na nossa própria saúde, se monitorizando, a gente vai conseguir tirar insights por meio de sistemas para permitir que a gente tenha uma vida melhor e mais saudável. A próxima pergunta é do Luiz Viana, vou fazer para você, Fabiana. Como a computação cognitiva poderá ajudar no tratamento do paciente com Alzheimer? Conforme a Mariana está falando, o paciente com Alzheimer de uma forma avançada fica um pouco mais difícil e você vai ter a computação cognitiva e o auxílio dessa ferramenta toda tecnológica para quem cuida. Mas, do ponto de vista das demências em geral, não só o Alzheimer, mas as demências vasculares, a gente sabe que, de uma forma mais primitiva, não tecnológica, se a gente fizer várias atividades, inclusive, meu pai faz todas elas, desde o jogo da velha, desde palavras cruzadas, aquela senhora que gosta de fazer crochê, as atividades de vida diária, ele modela, pinta, estou fazendo propaganda do meu pai, porque é tudo isso de verdade. Ele está fazendo uma casa, inclusive. O que acontece? Você retarda a evolução disso. Uma outra coisa que eu acho importante, não só a parte que a gente está falando da tecnologia, é que o senhor falou assim, a gente está preparado para cuidar de idoso? A gente está preparado se a gente pensar de outra forma. Por exemplo, aquilo que a Mari falou do que a gente vai receber ou não, de vai dar medicação ou não, chama apego terapêutico. Não adianta, mesmo que eu seja o médico único, o médico de família daquele paciente, ele não compreendeu o que eu quero dar para ele. Ele tem déficit sensorial para entender o que ele está tomando. Eu estou dentro de uma família de pessoas esclarecidas, minha mãe tem 84, meu pai tem 91, mas a minha mãe já pingou de pirona no olho. Por quê? Porque fica lá do lado do pote. Então, a gente tem que também lidar melhor com o doente com que os planos e as pessoas entendam que ele demandam um tempo maior da relação médico-paciente. Você tem que dar tempo para entender. Agora que a gente estava lá atrás conversando com o meu pai, conversando com o senhor, o senhor pode ver que eles têm o tempo deles para poder passar as informações e para interpretar o que está acontecendo. Então, eu acho que a tecnologia ajuda muito. A pergunta foi relacionada ao Alzheimer especificamente? Eu acho sim. Os jogos, os testes, os estímulos de lembrança, são todas as coisas que podem retardar um quadro demencial, que é o que a gente faz de uma forma primitiva sem a tecnologia. Nos joguinhos, no crochê, isso acho que vai ajudar. No quadro mais avançado, seria um suporte para quem é o cuidador, que muitas vezes é tão idoso quanto aquele. Então, ele também pode interpretar diferente e não ter o apego adequado terapêutico. Para você mesmo, a pergunta é a seguinte, da Valesca, Valesca, não sei se eu vou saber pronunciar esse sobrenome, mas eu acho que é Sarkoski. Ele trabalha com idosos em Portugal, Alzheimer em índice elevado. Novidade sobre a cura do Alzheimer? Então, atualizações, a gente teria que chamar o Watson aqui para poder dar todas as últimas atualizações, já que a gente consegue ter uma resposta, uma atualização a cada dia, novos processos estão tendo, mas a gente não tem grandes modificações, relacionadas ao Alzheimer. Eu acho que a gente está ainda no caminho, na trilha para que isso aconteça e, com certeza, essa tecnologia pode ajudar o próprio médico a auxiliar e essa evolução que tem para todas as demências, não só Alzheimer especificamente. Muitas vezes, a gente classifica todo mundo como Alzheimer e a gente tem demência vascular, já que essa população tem doença crônica, associado a isso também. Mariana, você acha que um médico clínico quer dar um remédio para pressão para uma pessoa de 90 anos ou 100 anos? Ele vai encontrar uma ferramenta que vai dizer para ele, olha, ele conhece os medicamentos todos, ele só não tem experiência com essa população. Ele vai encontrar essa ferramenta? Hoje, exatamente agora, não. Se você me perguntar daqui a um, dois anos, acredito que sim, porque a gente está tendo uma mudança muito grande em como a gente conduz os estudos que a gente usa para se basear quando a gente vai tratar nossos pacientes. A gente conversou que hoje o que a gente tem como padrão ouro, como o melhor, são esses ensaios clínicos que muitas vezes eles não englobam uma população idosa, são pacientes mais jovens e a gente extrapola os resultados desses estudos para tratar pacientes de todas as idades. Mas com a tecnologia e as ferramentas que a gente tem hoje em dia, essas tecnologias de monitorização, a gente está saindo desse modelo de estudo para um modelo que chama de Real World Evidence ou Evidência do Mundo Real, que é o modelo em que a gente tem a informação sobre a saúde das pessoas de diversas idades, etnias e culturas ao redor do mundo inteiro e estuda em cima dessa amostra enorme e bem diversa o que realmente funciona para cada população, cada idade e em cada contexto. Daí sim, eu acho que não vai demorar. Acredito que em dois anos esse tipo de resposta já esteja disponível para o médico na hora que ele esteja fazendo a consulta. Você acha, Fabiana, que nós vamos ter geriatras em número suficiente no futuro para tratar toda essa população? Você acha que a geriatria vai ser uma especialidade como a pediatria, por exemplo? Os médicos clínicos, os cirurgiões, etc., se especializam em pediatria. Isso vai acontecer com a geriatria? Eu espero que sim. Na verdade, eu acho que o geriatra é um clínico que olha com o maior cuidado. Não deixa de ser um clínico, só que tenta atender de uma forma o indivíduo como um todo. Eu respeito e compreendo totalmente cada especialidade, todos têm o seu merecimento, mas eu acho que a gente, a geriatria seria uma forma de pensar o global do paciente. É o senhor Renato, não é o cardiopata revascularizado, com deslipidemia. Então, eu acho que, espero que isso possa acontecer. Acho que a gente está em número insuficiente e a especialidade tem que ser respeitada, tem que ser compreendida. O que a gente vê, pelo menos em pacientes internados, em terapia intensiva, especificamente, eu estou falando sobre isso porque a gente trabalha nisso, não é, Mário? A gente trabalha em UTI. É que as pessoas perdem um pouco a mão de saber até onde vão as coisas. um paciente tem cinco especialistas sendo avaliados e ninguém vê o paciente em si. Vê que, no começo da história, antes de ele entrar na UTI, ele queria qualidade de vida. Vou dar um exemplo para o senhor. Há tempos atrás, eu tenho um desfibrilador automático externo na minha casa. É verdade isso. Eu comprei isso e deixei lá em Vinhedo, na casa do meu pai, porque eu achava que ele pudesse necessitar disso. Ensinei meus irmãos a usarem e hoje eu acho que talvez isso não fosse de uma certa utilidade. Ele está em uma outra fase da vida. A gente tem que respeitar os desejos e anseios dele, o seu Renato, com 91 anos, que vai todo dia lá fazer a construção, fazer a casa que ele está fazendo, mas que talvez não mereça ficar dializando, entubado, com todas as coisas que a gente vê, não só de atrogenia, mas de distanásia na terapia intensiva. Então, eu estou misturando um pouco as coisas, mas eu acho que a gente tem que ver o paciente como um todo, seja o clínico, seja o cardiologista, seja o endócrino do paciente, mas poder juntar os órgãos de uma pessoa só. Você não acha que isso tem um aspecto em qual nós, médicos, temos responsabilidade, porque nós somos treinados para cuidar das pessoas e tratar as pessoas e curá-las. Esse é o nosso ideal, embora a gente cure muito pouco. Não cura hipertensão, não cura diabetes, não cura muitos casos de câncer. mas a sociedade também. A sociedade também ficou com essa coisa de que elas têm a impressão de que a tecnologia pode adiar a morte indefinidamente. E isso leva aos exageros que todos nós vemos na prática. Eu acho que o senhor está completo de razão, na verdade. A gente não sabe mais aonde é o limite. Essa é uma responsabilidade de todos nós, seja especialidade geriátrica, seja especialidade cardiológica. Acho que a gente tem que compreender o paciente como um todo mesmo. Não deixo de sair da clínica. Acho que a clínica e o respeito individual do paciente. Tem um conceito americano agora que diz que quando a gente vai cuidar do paciente idoso, não importa mais qual medicamento teve a melhor sobrevida, qual medicamento funciona melhor. O que a gente deveria fazer no começo de cada consulta é perguntar o que importa para o senhor, o que importa para a senhora, e basear nossos tratamentos e condutas em sintonia com o que as pessoas desejam. Tem uma pergunta da Sunshine Isa, que está aqui na plateia. E ela diz, o senhor acha, vocês acham que a tecnologia, com a tecnologia, a expectativa de vida tende a crescer mais ainda? Não sei se ela tende a crescer mais, porque em algum momento a gente chega no limite. O que eu acho é que as pessoas, elas vão conseguir viver mais e de forma independente e saudável, que é algo que a gente não tem hoje em dia. e hoje em dia a gente tem isso tudo que a gente discutiu aqui hoje, que acaba limitando até a independência das pessoas. Mas com a tecnologia a gente pode, de repente, ter insights para tomar condutas melhores para esse paciente, para ele poder manter a vida dele do jeito que ele é com a independência, que ele é o maior tempo possível. E talvez fazer menos hiatrogenia do que a gente faz. Exatamente. Uma coisa simples, que é dentro de um sistema que qualquer hospital hoje em dia tem, sobre interação medicamentosa, você vai prescrever um medicamento, aparece na tela. tal remédio interage com tal remédio. Não estamos falando de donagenário, mas estamos falando da população geral. Então, esta ferramenta tecnológica que é simples, usada em farmácia clínica, já melhora muito as hiatrogenias que a gente não sabe que a gente faria. Então, eu acho que a tecnologia ajuda, mas a finitude é real. O que a gente tem que saber é viver o melhor possível. Ninguém viveu mais do que 122 anos. Nenhum ser humano ultrapassou essa data. Mas também acho que 122 anos está bom. Não precisa passar. A gente está suficiente. Quantos anos o senhor quer viver, senhor Renato? Quantos anos o senhor deseja viver? Eu não tenho desejo nenhum. Eu sei que a vida começa e termina quando Deus quer. Então, para mim, tudo está bom, como dizia São Paulo. Eu quereria passar já. Para mim, seria o melhor negócio. Mas eu tenho que fazer a evangelização que é o mais importante. Então, fica a critério do Altíssimo. E ele viveu muito bem em São Paulo. Eu? Morreu com quantos anos? Ele viveu, depois ele foi matrizado também, né? Mas ele era um santo. E eu não sou nada santo. Eu queria agradecer a presença de todos e vamos terminar essa conversa por aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, senhor Renato, Fabiana, Mariana. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.